Este é o ano de 2100 Vivemos em um mundo tecnológico e com a tecnologia outras coisas também evoluíram Existem criaturas que colocam a terra em risco E os únicos que podem enfrentar essas coisas são os caçadores de monstros Putz grila, tamo ferrado, a gente vai chegar atrasado nisso daí e vamos perder esse trabalho Eu só fiquei sabendo assim ó, que a gente não pode contar nada sobre esse trabalho Que tipo, é um trabalho que é as escondidas A gente é meio de salvo, exatamente, secreto Super secreto então Exatamente, agora ó, falaram que era o prédio mais bonito que tem aqui Nossa senhora, esse daqui é um prédio? Olha, tem gente lá dentro Vamos lá perguntar pras pessoas Porque ó, tem umas máquinas ali Ô louco meu caridão, tem umas armas ali dentro A gente já pode ver e conversar, né A gente pode perguntar pras pessoas Olha, tem um negócio ali Que que é isso? É uma coisa do capiroto? Eu acho que é aqui mesmo Ô louco, com licença Somos novos aqui ó Olha só, isso aqui parece um negócio do capiroto Que que é isso? Co, 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 pergunta pra aquela mulher ali ó Aquela mulher ali Ai pera, pera Vamos observar o lugar primeiro né, Luan? Você também parece que é besta E eu fiquei sabendo que aqui a gente não pode chamar tipo de noa nem static Tem que ser agente noa e agente static, entendeu? Ahhh Então você é o agente co Exatamente, viu aí ó Só me chame de agente co agora com todo respeito, viu? Deixa eu ver aqui Olha, olha Olha essa máquina aqui Será que isso aqui a gente usa pra matar os monstros, mano? Ia ser vasto, cara Olha, eu fiquei sabendo que tem um robô gigantesco maior que esse prédio Sério? Ah não, é mentira É mentira, é mentira Olha lá, eles estão conversando ali Deixa eu ver uma pessoa aqui ó Oi moça, tudo bom? Olha, eu quero saber aonde é o lugar secreto aqui para os caçadores de monstros Eu acho que ela tinha dinheiro É, moça, eu tô falando Ela não quer me responder Tudo bem, tudo bem Eu sei É porque somos novatos Você deve ser já veterano e tal Ô moça, então você ó Aonde é o lugar secreto para os caçadores de monstros? É... Seus idiotas! Hã? Que tipo de agente vocês são? Que? É... Por quê? O que que tá acontecendo? Me diga que tipo de agente explana uma informação secreta desse jeito Mas que informação secreta? A gente não fala nada ou coisa escrota? Você sabe que essas pessoas não sabem nada disso, né? Ah... Não sabe? É... Ah, entendi Vocês vão usar aquela maquininha para fazer eles perderem a consciência Fazer o quê, né? Vocês exporam informações secretas? Mas tá, quem é você? Por que que você tá falando assim com a gente? Ô, é mesmo? Ele tá de terninho igual a gente! Fala de jeito comigo É... A gente alexei pra você Ah, mas é desaforado, não é mesmo? A gente alexei A gente... Tá bom, a gente alexei, né? Tá bom E o que que você tem de mais importante que a gente? Porque eu também sou agente co, tá? Você me respeita, ó Toma aqui a papelada Falaram que era pra eu vir aqui e encontrar alguém ainda, entendeu? Não falaram a pessoa certa Ah, então vocês são os novatos É... Ô, Static, aqui não é lugar de namorar agora, entendeu? Eu vou falar pra você o tipo É... Mas peça pro seu agente ter mais respeito Porque aqui é um local... E Static? Agora não, Static Agora não Vai, continue, continue adiante Enfim, como eu disse Meu nome é agente Alexei E eu sou veterano Aqui da... Dessa área Tá, e aí? O que que a gente tem que fazer agora? Eu quero falar com o tal chefe Falaram que tinha o comandante Johnny Que a gente precisava conversar com ele? É onde tá? É... Acho melhor você não falar do jeito que ele não Hoje deu uma peste nele Ele tá com muita raiva Ué, por quê? Nem pergunte Ai, me sigam Vamos logo E aquele agente não vai vir não? É... Você usou algum tipo de coisa nele? E eu somente cheguei e gritei com vocês Não falei nada Não disse nada mais disso Static Alguma coisa aconteceu com ele Tá, depois a gente vê Alguma coisa está errada Alguma coisa está muito errada nele aí Mas tudo bem Deixa ali Vem vocês dois Você deve ter usado o negócio e afetou ele, viu? Como eu já disse, eu não usei nada nele Usou sim Olha lá a cara dele Ele tá paralisado Ele tá paralisado Deve ser medo Primeiro dia Não é possível Static, ele é mais faladeiro, entendeu? Tipo, ele é desaforado pra caramba Ah, uma pergunta O quê? Apresente-se vocês Quais são os nomes de vocês? Mas eu tinha acabado de falar pra você Você é burro Não Você disse ele não Ah Agente Noah Certo Desçam aqui E o agente Static Eu tô preocupado No, o que será que aconteceu com ele? Será que alguma coisa já afetou ele? Será que... A gente tava mexendo naquelas coisas Será que... Alguma daquelas coisas afetou ele? Possivelmente sim Aquele negócio do capiroto A gente tava falando aqui que tipo A gente não viu nada, sabe? Não mexemos em nada Exatamente Estou vendo que vocês são belos agentes Ah, importante Não mexam Em hipótese alguma Em alguma coisa nesse local Em nada Escutaram? Mas o que que é isso? É um computador? Não é a informação de vocês Pelo menos agora Olha que legal Olha aqui Como eu já disse Não é pra mexer Tudo bem, tudo bem A gente Alexei Tá, escuta, mas o que que é isso daqui, gente? Tem uns negócios aqui, umas loucuras aqui Um negócio doido, sabe? Pera aí Primeiro, o que vocês sabem? É... Eu tava aqui conversando quando a gente não sabe de nada É justamente pra isso que a gente veio, entendeu? Entendi Qual o objetivo de vocês aqui? Ajudar Exatamente Caçar monstros Nós somos caçadores de monstros, entendeu? Eu quero saber cadê o arsenal de armas Onde está as máquinas Os carros Super mega tecnológico Os robôs Exato, entendeu? Primeiro vocês precisam falar com o chefe Com o capitão Ei, que barulho é esse? Seu amigo, sai daí Ah, foi morto Eu tava vendo um negócio Não, não era pra você ter mexido E agora Não acredito Se o capitão vê isso Meu Deus do céu, Alex Não acredito que você não consertou essa sirene ainda Ahn Não, não, capitão Não foi isso Você entendeu errado Que bagunça que tá acontecendo aqui, hein? Oi, você que é o capitão Toca aí Tudo bom? Cuidado Quem deu esse direito pra você? Você lavou as mãos pelo menos? É, agente com... Esse é o... É o comandante Johnny Oh, é você Olha, é um prazer, tá bom? Desculpa aí É que... Sabe? É isso Alexei, são novos agentes? São, são os novatos Pelo visto Eles não são tão experientes Parece que foi exatamente igual aos últimos que mandaram, né? Tão inúteis Essa indústria está ficando cada vez mais... Não, não, não Deixa eu falar pra você O nosso amigo estático Alguma coisa aconteceu com ele Eu não sei o que foi que aconteceu Mas ele está paralisado lá em cima Eu não queria ter que contar isso Ah, eu vi ele passando com a maca com o menino paralisado Ahn Ele tocou em alguma coisa Noah, e agora? É, como eu imaginei Agora eu não sei Fica tranquilo Nós temos os melhores médicos do país Mas por que vocês andam mexendo nas coisas? Vocês tem a mão... Ahn Eu não sei Olha, a culpa é toda do Noah E ele falou aqui pra mim que ia mexer mesmo O Facebook ia fuçar em tudo Olha só Tá vendo? Isso não se faz Eu sou um exemplar, entendeu? Eu nunca faria uma coisa dessa Já o Noah O Noah faz mesmo, entendeu? Ai, ai Ele nem pra mim é de lado Mas você fala pra caramba Eu? Meu Deus Meus ouvidos estão doendo Odeio gente que fala demais Parece a qualidade dos autênticos abaixou É Muito Mas quem é esse daqui? Esse rala é aqui Mais respeito, por favor Então Ele é o agente Alexei Ele é totalmente superior a vocês, né? Tanto de patente, tanto de educação também Eu acho que vocês devem alguma coisa a ele No caso, respeito O mínimo, né? Sai da frente Alexei Tá, eu... Sai Como é que eu posso chamar ele? Como é que eu posso chamar ele? Comandante Comandante Johnny Eu queria saber assim de você Onde está o arsenal de armas? Onde estão os carros hiper mega tecnológicos? Porque, ó Eu já quero começar, ó Trabalhar Por amor na massa Porque ele é assim que funciona a vida, entendeu? Eu sempre... Não, na verdade eu só perguntei o que eles sabiam Eles disseram que... Quem iludiu vocês? Por que você está falando isso? Na patente que vocês estão Nesse ralézinho Vocês não vão conseguir fazer isso Ué, a gente não vai caçar monstros? Vocês vão caçar monstros Mas vocês não vão ter os itens mais tecnológicos Pera, 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 pera Seu comandante, me explica uma coisa Desencosta Calma, calma Mais respeito comandante, por favor Tá, tá, comandante Como é que o monstro caça o monstro? Ah, eu também não sei Pera, eu queria só viagem Tem uma brincadeira para o meu lado? Ah, não eu Foi só para descontrair Eu aceito um pouco de ouvir Aceito um pouco Aceito um pouco de ouvir sabe o que podemos fazer comandante? Enviário pra missão muito difícil Com armas muito médias Já tem uma missão Chegou a notificação aqui No nosso computador de última geração Tá, na zona 23 A zona mais perigosa da cidade Tem um cavaleiro de aço Então vocês vão ter que ir lá agora Então, me dê as armas Ó Nós precisamos de pelo menos Uma arma laser Uma arma de plasma Também seria interessante Uma armadura de ferro Mas tipo uma armadura tecnológica Como eu disse, você fala demais. Eu conto ou você conto, capitão? Eu acho que você tá um pouco iludido, assim. Por enquanto, não vai ter nada. Nada pra você. Então, eu espero que você baixe a sua bola e fique tranquilo. Siga as minhas ordens. Mas como é que a gente vai derrotar um gladiador de aço? Não, não, antes. Eu tô com vontade de beber café. Eu cheguei de casa, tô com uma dor de cabeça. Eu não sei. Você, gravita... Eu não gostei da sua gravata, não gostei. Vai lá, pega um café pra mim. Tudo bem, mas aonde, senhor? Na cafeteria. Mas onde que fica? Eu sou novato. Lá em cima. Eu levo ele, vem. Novatos. Nossa, mas isso não é a bolsa de poder? Porque, tipo assim, você tá aproveitando. Não é da sua conta. Olha quem voltou. Gol! Você é o imbecil. Eu falei pra você não relar em nada? Você foi lá, relou e foi embora na maca? Ora, que tipo de cabelo é esse, hein? Do que ele tá falando? Ele não lembra? Ah, você espalha aquele dispositivo que faz as pessoas esquecerem. Não conte, não conte. Calha a boca. Mas que tipo de cabelo é esse, hein? É, senhor? Nossa, que cabelo estranho. Oi. Nossa. Se continuar desse jeito, você será promovido. Olha, eu também posso pegar café pra você quando você quiser, entendeu? Não precisa. Você fala demais. Você deveria ter ido naquela hora. Tá, e tal. Como eu tinha dito, na zona 20, apareceu um gladiador de ferro, né? E vocês vão precisar ir lá agora. Eu tô com muita preguiça de ir lá com vocês. Então, o agente Alexei irá acompanhá-lo. Como assim, preguiça? Você não é o chefe aqui? É, Cole, me diga uma coisa. Quem são eles? Ah, é porque você tá por fora. Esse aqui é o Alexei. Ele se acha pra caramba. Diz ele que é o agente. Esse aqui é o comandante. É chato pra dedéu. Eu tô falando dele na... Ele é o melhor comandante de todos, entendeu? Você tem que respeitar ele enquanto ele diz café. É o que você fez? Não, não é exército. Vamos com calma aí. Não é assim. Vocês foram treinados realmente em uma academia de espionagem? Sim, 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 sim. Olha, nossas notas foram as melhores. Só o Doa que tirou uma na última matéria, mas tudo bem. Depois eu vou tirar o histórico de vocês. Tá, parece que o Alexei já foi na frente. E eu preciso que vocês vão agora. Mas que tipo de brincadeira é essa? Espada é uma coisa mais medieval. Que barbaridade é essa? Toma aqui, toma aqui essa espada. Diz ele que a gente vai ter... Pera aí, pera aí. Ah, eu entendi. Calma, calma, calma. Eu sei, eu sei. Não precisa nem falar, o comandante Johnny. Essa espada, ela se transforma em um dispositivo de arma, no qual nós conseguimos atingi-lo com laser magma e muito mais outras coisas. Desculpa, desculpa. É, pra que você tá rindo? Acho que você viu muito filme, garoto. Hã? Ai. Essa espada é uma espada banhada por... O sangue de um ser místico. Então, com ela vocês vão conseguir. Eu tô achando que ele tá inventando isso, mas tudo bem. Calha a boca. Você fala demais, eu já te falei isso? Hã, já. Você meio que... Como é que eu posso dizer? Meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele apareceu do nada? O que foi isso? Alexei, já não falei pra você parar de usar esse dispositivo de invisibilidade? Hã? Ele ainda por cima ficou mudo, né? Incrível, mas... É, efeito colateral do dispositivo. Ai, comandante, eu tava esperando eles. Tá, calha a boca, não me atrapalhe agora. Então, como eu disse, essa espada é banhada por o sangue de um ser místico. E só com ela vocês vão conseguir derrotar o... Ah, o gladiador de terra. Muito bem, mas tá, como é que a gente faz pra ir até lá? Porque tem trilhos de trem aqui. Vamos viajar em uma super máquina? Então, como é que eu posso dizer? Carrinhos super tecnológicos. Então, acho que vão servir bastante pra vocês. É, tô vendo um carrinho aqui. Não, você não precisa. Vem aqui. Apenas pegue o carrinho. Ai, por acaso, esse café é tão lixo. Você não pediu o que eu queria. Viu? Se deixasse eu ir, ó, com certeza seria o melhor café. Não, não, não. Para de falar demais. Agora, assim... Normalmente, ele continua falando. Que engraçado. Não, mas pera aí. Não! Vira a porta! Onde que eu tô? Socorro! Ei, ei! Meu Deus, onde é que eu tô? Ui! Ui! Que susto, Noah! Estatic! Alex, tem aí! Chegamos! Basta manar aqui. Que tipo de negócio é esse que teletransporta a gente de um lugar pro outro assim? É o nosso meio de transporte atual. Bem tecnológico. Eu percebi. Ah, tá. Mas cadê o tal gladiador de aço? Eu acho que essa espada... É, não tô vendo nada também. Primeiro, estão com a espada de vocês? Obviamente. É claro. Pule nesse local. Ah, mas pera aí é vidro! Pode pular, confiei. Não, não, não. Não vou. Eu não vou. Enquanto vocês decidem, eu vou falar... Ai, meu Deus! Ai. Cai. E a perna? Quase eu me ferrei todo. Ai, tá bom. Quase? Quase! Cuidado da gente, Alex. Você pode cair a gente. Cara, onde os bichos loucos? Onde tá o gladiador? Então, eu não... Calma, sem pressa. Tem um helicóptero pegando fogo lá embaixo! Alguma coisa aconteceu mesmo! Vem com, vem com. Venham todos. Estou vendo essa água. Não. Simples. Pulei nela. Ah, não. Escuta, é meio raso, assim. Se a gente pular, a gente vai acabar morrendo. Pode pular! Pula logo! Olha ali o gladiador! Não, meu Deus do céu! Tá bom. Escuta, esses são os gladiadores. Eles estão paralisados. A gente não precisa vir pra cá. É. Por enquanto. Essa é a sua missão. Derrote eles. Escuta, vai ser facinho. Olha só. Se são feitos de aço, obviamente que se nós envolvermos um algo químico, que de repente deteriore o aço. Você fala demais. Até enrita. Algo químico como nossas espadas. Isso aqui não é químico. É por isso que eu estou sendo sarcástico. Meu Deus! Ele começa a ser bem sacado. Meu Deus! Olha esse bicho, gente. Cuidado, cuidado. Ele é muito forte. Ele vai descer. Ele vai descer. Mano, ele está vindo. Ele está vindo. E agora? Não adianta nada. Eita! Quase que ele me acertou. Toma. Não! Meu Deus do céu! Calma. Ah, é importante. A fraqueza dele é nas costas. E você avisa a gente só agora? É, exatamente. Na verdade, é vocês que deveriam descobrir. Vocês são agentes ou não? Uh! Meu Deus, ele se livrou. Agora! Ih! Ai! Ele me acertou aqui. O que é isso? Que tipo de bicho é esse? Escuta, eu acho que uma arma seria muito mais eficiente nesse caso. Por que pensa comigo? Se nós pegássemos uma arma laser, isso podia acabar com toda a composição do aço que tem nele. Sem armas, espadas. Vai aproveitar, aproveita que ele não está vendo nada. Calma, calma, a gente está pegando fogo. Isso é um tipo de aço. Ai! Cuidado, Cole. Ai, está impossível. Ele está me acertando. Nossa! Caiu o nó! Eita, o nó acertou bem! O nó caiu! Estou bem, estou bem. Acerta ele pelas costas! Calma. Cuidado. Cuidado, Cole. Tentando acertar. Espera aí, estou tentando acertar. É impossível. É impossível, mas o que é isso? Ai, vou ajudar vocês. Vim, ajuda a matar. Isso é impossível, gente? Como é que vocês querem que a gente mata um monstro com uma espada? Espere primeiro ele atacar, depois você ataca ele pelas costas. Simples. Aham, super fácil. É praticamente impossível isso. Ai! Quase que ele me derrubou. Ferrou. Ferrou. Ai. Tem outra aqui, gente. Tem... É... Tem outra aqui. O outro aparentemente... Vocês três derrotem aquele lá. Deixem-se comigo. Não, mas... Escuta, o outro acordou também. Oh, cuidado. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ai! Quase. Não! As costas, as costas, as costas. Ai, estou pegando fogo. Cuidado, Cole. Escuta. Oh, Alexei. Você bem que pode ajudar a gente. Você sabe que esse bicho é fácil. Então, assim, né? Finalmente, reforço. Estava a gente precisando. Eu preciso que vocês entrem no helicóptero agora. Mas o que está acontecendo? A situação mudou. A situação mudou. Como assim? Comandante, fiz uma hora de pouso. O quê? A primeira é essa. Quando apareceu essa área de pouso aqui? Ele é muito rápido. Dispositivo de espionagem. Tenha cuidado, comandante. Mas... Eu nunca me dou bem com helicópteros. Mas vocês precisam sair daqui agora. Alexei, eu trouxe uma coisa para você. Perfeito. Entre no helicóptero. Rápido. Rápido. Tomem. Tudo bem, tudo bem. É uma arma de plasma desenvolvida para você. Olha, eu poderia bem usar essa arma. Não, você não pode nada. Entre. A situação mudou. Vamos embora. Vamos embora. Veja, essas armas nas minhas mãos. Eu poderia fazer milagres com isso. Que milagres você vai fazer? Calha a sua boca. Vamos logo. Tudo bem, vamos. Cuidado, Alexei. Qualquer coisa de ter contado, capitão. Meu Deus do céu. O que foi que aconteceu aqui, capitão? Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Você precisa nos explicar. Esses monstros evoluíram bastante desde a última vez que enfrentamos eles. Então, é. Está tudo complicado agora. Muito bem. Então vamos até a nossa base. Lá você explica melhor. Ah, decepcionado comigo mesmo. Mas o que foi que aconteceu com o comandante Johnny? Ah, então. Assim, eu não sou muito bom na pilotagem de helicópteros, né? Sou melhor nos aviões. É, percebemos. Não, mas você não estava falando disso. Então, parece que aqueles monstros evoluíram. Eu não sei qual é o motivo. Estamos trabalhando nisso, mas... Ele era totalmente frágil contra aquela espada. E agora desenvolvemos uma arma de plasma para poder destruí-lo mais rápido. Mas não sabemos a alteração... O que causou a alteração dele, entendeu? Então você acha que tem alguém por trás de tudo isso? Sim. Alguém... Alguém está manipulando os monstros que estão aparecendo na cidade. Mas era muito estranho realmente, não é mesmo? Aquela criatura, basicamente, não surgia nenhum efeito, nenhum dano. Não era nada. Absolutamente nada. Exatamente. Alguma coisa estava muito errada. A verdade é que eu vou precisar mandar vocês para um campo de treinamento aqui do nosso escritório. Mas não será necessário? Olha, já treinamos o bastante. Estamos preparados para tudo isso? Não foi eu que ouvi pelas câmeras no traje de vocês. Quê? Você colocou uma câmera no nosso traje? Lembra quando eu cumprimentei vocês? Eu sou um agente secreto, esqueceram? Ah, tinha que... Vocês nem sabem onde estão as câmeras, mas tudo bem. Eu preciso que vocês treinem, porque... Pelo que eu vi, vocês não passam de amadores que nunca passaram por uma academia de espionagem. Vocês são realmente fracassados. Não, não falha assim. Olha, trabalhamos bastante para chegar até aqui, então... Sim. Não, não é dessa forma como você está falando. Não, fique tranquilo. Eu também já fui um fracassado. Mas hoje eu sou bem sucedido. É mentira, estou brincando. Só foi para simpatizar. Mas é verdade, vocês precisam treinar. Ah, tudo bem. Já estava preocupado. Então, mas há algum campo de treinamento subterrâneo ou algo do tipo? Porque aqui eu percebi que a maioria das coisas é tudo subterrânea. Sim, temos um lugar para treinarmos nossas habilidades com arma, com espada, com... Como é que eu posso... Interrogatório também. Viu isso, Nua? Viu isso, Static? Perfeito, meu queridão. Olha só, eu vou ser o melhor agente de todos. Inclusive, se você me der... Eu não quis dizer isso. Você é muito mal educado. É melhor fechar a boca, hein, co. Mas eu reconheço uma coisa. Você tem um espírito de líder. Então, desse time aqui, você será o líder. Mas eu já sabia. Viu aí, Static? Viu, Nua? É assim que funciona. Ah, você quer que eu mude de ideia? Não, não, não. Eu estava só brincando. Eu acho que eu posso fazer isso em qualquer momento. Ah, mas enfim, eu estou com muita sede. Eu queria muito um... Um refrigerante. Então, onde pegamos o refrigerante? Nua, buscamos o refrigerante. Aí você dá para mim, porque daí eu falo para ele que fui eu que dei. Entendeu? Pera, 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 pera. Você acha que eu não ouvi isso? Ouviu o quê? Não, eu estava conversando com ele sobre um assunto muito importante. Agora me devolvo a espada. Aqui está, aqui está. Toma-me, Toma-me. Ela vai ser inútil. Ela vai ser descartada logo mais. Essa espada é bem pesada, viu? É bem complicado de manusear ela. Eu fico surpreso que vocês conseguiram, pelo menos, levantar ela. Mas tá, então... O Alex Ficha já está ligando. Você vai mostrar para a gente depois o lugar onde a gente pode ficar e tal? Porque agora somos agentes oficiais, os caçadores de monstros. É, eu mostro para vocês. Só que eu acho que no guia que vocês ganharam, vocês sabem onde é o dormitório de vocês. Vocês não sabem? Mais ou menos. É porque... Você sabe isso, então? Não, eu... É, então... Eu vou quebrar a sua cara. Eu preciso agradar ele. Noa, se a gente não agrada ele... Ah, eu acho que vocês vão continuar no escalão de baixo. Aí, Noa, a culpa é sua. Eu falei para você. Era só trazer o maldito refrigerante. Eu não vou saber. Então, saiam da minha frente. Vamos para o dormitório de vocês. Ah, mas é claro, é por aqui. Vem, Ador, vem, vem, vem. Vai embora. Vamos lá. É, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Escuta. Diga. Detestei esse chefe. Imagina um chefe desse, gente. Nossa, ele é... Eu adorei ele. Para de falar mal dele, tá? Porque ele está bem atrás de você, tá vendo? Olha, eu estava falando para eles aqui que você é um ótimo chefe. Está falando mal de você, senhor. Exatamente, está. Cadê o está? Eu sou a gente, coa, ao seu dispor. A gente vai se divertir bastante aqui, tá bom? É? Eu também espero. Então, é porque eu estava falando para o Static. Não fale. Mas eu não estou falando de um jeito bom. Vamos para o quarto. Todo ano eu escolho um calouro para sofrer nas minhas mãos e você foi escolhido. Jesus, Maria José do Cabelo Império. Não quero saber disso, não. Se ferrou, hein? Vem, Static. Ele foi falar mal dele. A gente se ferrou. O pé é todo do Static. Vamos. Ele é cabeçudo, velho. Ele está descendo em outro lugar. Ele vai descer lá perto. Comandante, é aqui. Não. Meu Deus. Vamos até lá. Vamos até lá. Eita. Esse helicóptero não está funcionando? O que está acontecendo? Comandante, com o acerto correto. Acho que deu alguma falha. Ai, meu Deus do céu. Alexei, você nem está sentado no banco. Começou. Eu liguei. Alecsei, você não está tomando de férias. O que está acontecendo? Ah, mano. Ah, mano. Oh, meu Deus.